A Suzuki Bandit marcou e continua marcando muitas histórias de apaixonados por 4 cilindros. Um porte imponente, um som marcante, adrenalina do início ao fim. Poxa, tem muita coisa para falar dessa moto hoje. Com vocês, Suzuki Bandit 650S. Essa aqui é a variação S, a Suzuki Bandit S. Essa variação é semi-carenada e é derivada da Suzuki Bandit Naked, da N, que na verdade a Naked é mais comum de ver nas ruas. Motorização da Bandit 656 cilindradas, isso é o que consta no documento. Tem gente que fala que é 659, 654. É uma polêmica geral quando se fala de motorização de Suzuki, na verdade, né? Geralmente a Suzuki costuma utilizar o que ela capta no dinamômetro em rodas, segundo o que ela argumenta, e não em motor. É por isso que dá essa diferença. O preço da Bandit é um ponto forte, um ponto positivo. Vou olhar a FIP dessa moto aqui, ó. Esse aqui é um modelo 2009 barra 10, está na casa dos R$ 24.790 a FIP da moto. Mas no mercado ela é muito mais valorizada que isso. Por exemplo, eu encontrei a moto 2008 ali, por exemplo, por R$ 23 mil. Havia anúncio na Webmotors, por exemplo, com R$ 23 mil. Até a última geração, que foi 2016, por R$ 36 mil. Então, assim, é um moleque gigante de opções de Bandit para você ter na sua garagem. De R$ 23 mil, R$ 24 mil até R$ 36 mil. Você que vai escolher o preço que quer pagar. Quero aproveitar que eu já falei de preço e tenho que falar, claro, de um anúncio que eu sempre faço, toda semana. O anúncio do nosso seguro. Para você que ainda não tem seguro, meu amigo, vou te dar uma chance. Tem um QR Code aqui e na descrição do vídeo tem um link para você clicar, cotar o seu seguro, contratar, parcelar. E, mano, é verdade. Let's bora. Contrata, parcela e ainda leva um descontaço do papo, mano. Descontaço para você que está clicando no nosso link, tá bom? Cara, não dá esse mole, não fica sem seguro. Vai nessa, garanta o seu. Vamos nessa? Segue a vida porque agora tem muito mais informação sobre a Bandit. Quero aproveitar e chamar você para se inscrever no papo. Se você ainda não é inscrito, já clica no inscreva-se para garantir que você não vai perder nenhum vídeo nosso. Se você já gostou do vídeo até aqui, já pode dar o seu joinha. Tamo junto? Seguindo. Um outro ponto muito forte dessa moto é o seguinte. Essa aqui é uma semi-carenada, com bolha. E, cara, uma das coisas que eu mais curti quando pilotei essa moto foi o conforto da moto. Conforto, em linhas gerais, o conforto. Primeiro porque eu acho que ela é uma moto com vocação para a estrada. Diferente do que parece, né? Ela tem essa cara desportiva, mas a vocação dessa Bandit aqui é realmente pegar a estrada. Muito confortável, muito linear, super segura. Uma moto que me deixou, cara, maravilhado. E o que mais me impressiona na Bandit, quando eu falo assim, vamos gravar Bandit! É o som da Bandit, cara. O som da Bandit. Que sinfonia. Seu editor, já dê a deixa. Toca som. O som da Bandit. O som da Bandit. O som da Bandit. Bom, essa moto aqui não tem computador de bordo, então não deu pra ferir qual que é o consumo médio da Bandit. Mas eu andei pesquisando com a galera e tem gente que garante, bate o pé e fala que essa motoca faz vintão na estrada, vinte por litro. E se você tocar mais esportivamente, aí sim, vai consumir igual um V8, então, doze por litro. Bandit pode ser econômico ou não, vai depender muito da mão do piloto, assim como qualquer moto, né? Mas essa aqui, cara, a variação bem grande, né? De doze pra vinte. Essa foi a informação que eu peguei com a galera, vamos ver se é isso mesmo. Então faz assim, ó, se você já tem essa noção, tem Bandit, conhece alguém que tenha, comenta aí qual que é o consumo médio da Bandit. Ajuda a gente a deixar esse vídeo mais completo. A suspensão da Bandit é dianteira, custo de 13 centímetros, é uma suspensão muito agradável, mesmo pegando um pouquinho de trepidação no começo do rolê. Eu percebi que a suspensão absorve grande parte do impacto, mas é claro, ela tem que ser um pouquinho esportiva, claro, né? Vamos assinar a Bandit, né, filhote? Então ela vai ter que ser um pouquinho mais esportiva, ela é mais rígida na frente, e a suspensão monolink atrás, muito confortável. Essa sim, eu posso dizer que gostei bastante. Outro ponto é que pra você que precisa levar a garupa, quer levar a namorada, quer levar o parceiro aí na garupa, você tem um banco aqui que é bipartido nessa versão, mas cara, potrona, gigante o banco, tenho certeza absoluta que vai ser um banco extremamente confortável, pela dimensão do banco. Então a gente costuma dizer que moto naked é desconfortável, costuma afirmar isso em quase todas, aqui na Bandit eu vou abrir uma exceção, porque você tem uma potrona maravilhosa pra levar o seu garupa. Pneu na dianteira 120, na traseira 160. Cara, os pneus seguram bem a onda, apesar de que esses dias eu soltei um vídeo da CB, e muita gente comentou, ah, mas você tá falando bobagem e tal do pneu da CB, se você não viu esse vlogão, assista lá que ficou legal. E eu realmente descobri qual que é a treta, mano, não é o pneu que tá pebado. O asfalto de Brasília, ele realmente tá um pouco estranho, eu já andei comentando com a galera e muita gente confirmou isso. O asfalto de Brasília tá muito liso, né, tem mais de 100 dias que não chove aqui, o asfalto tá muito melecado. Isso aí é um ponto ruim, velho, o asfalto tá ruim. Então, não deu pra testar o pneu dessa moto aqui, curva ela demais, como eu gostaria, do jeito que eu gostaria, mas do jeito que eu andei hoje, sossega. Tranquilo, a frenagem foi tranquila, não derrapou, super sossegado. Ah, sim, eletrônica. Esse capítulo eu acho que eu vou ter que pular, porque não tem. Não tem ABS, não tem controle de tração, não tem computador de bordo, não tem acelerador eletrônico, nada. É uma pilotagem bem raiz. Confesso que não fez falta, não. Foi um passeio muito gostoso, na hora que eu precisei frear a Bandit, foi muito suave. Tem muita gente que costuma dizer que a Bandit é uma moto que anda e não para. Comentário maldoso, mas realmente o freio dela é um pouco borrachudo mesmo, é diferente, mas na Bandit 650S é uma moto que você vai prezar um pouco mais pelo rolê e não pela esportividade. Tchau. 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 Um ponto massa que eu quero falar sobre essa moto aqui, a altura do assento, cara. Olha isso. Pausa estratégica. Grande Gabriel. Gabriel, para quem não sabe, é o dono daquela R1 maravilhosa que a gente gravou há um tempo atrás. Vou deixar o card aqui, porque vale a pena. Está chegando ali na brava. Olha aqui a altura da Bandit, 77cm, inclusive ela é mais baixa que a versão 1250, tá? Já é um ponto positivo aí, ó. Para quem é mais baixinho, essa moto vai encaixar, beleza. Olha como eu estou sossegado na Bandit, cara. Maravilhosa. Gostei demais. A altura do assento. Já falei do assento do garupa, que é muito punk também. Acho que eu não tenho como terminar essa frase se não falar que é realmente muito bom e muito confortável. Como nem tudo são flores, eu vou ter que falar de um ponto que é negativo dessa moto. Eu vi as pessoas comentando e eu fui te checar se era isso mesmo. Um ponto mais negativo até agora é o peso da moto. São 240 quilos para essa moto 650 cilindradas, o que torna ela uma moto um pouco pesada. Porém, quando você está em linha reta, está acelerando essa moto, é uma delícia. Maravilhosa. Agora, o centro de gravidade da Bandit é um pouco diferente mesmo. Primeiro porque pelo ano da moto, a gente vê que em motos 2008, 2009 até 2010, você tem uma direção que funciona muito diferente. Por exemplo, nas motos novas, você inclina a moto, a direção fica firme. Na Bandit, na Hornet, na XJ, quando você inclina a moto, a tendência é que ela vá fechando, o guidão fecha sozinho. Isso é uma característica dessas motos dessa época aí, 2008 até 2010. Então, não é exclusivo da Bandit. Eu senti isso também na Bandit, mas claro, estava preparado. O quanto esteja, você vai ter que fazer com mais força para o braço de dentro, né? Que esquisito isso, tem que comentar isso. Mas é assim que vai acontecer aqui na Banditona. Ah, outro detalhe. O tanque da moto, ó. Tanque de metal, 20 litros, um tanque grandão, cara. Bonito, imponente. Quando você olha aqui de cima, o cockpit da moto é muito bonito. E esse tanque, ele vai te dar uma autonomia. Se você fizer os seus vintão lá, 400km de autonomia na Bandidona, hein? Porra, vale, hein? Vale acelerar aí na estrada, encarar uma estrada sossegada, até porque o banco é muito confortável. Vai te dar esses 400km de autonomia de boa, sossegado. Tá aí. Então, tem um ponto negativo para quantos pontos positivos, não é verdade? Bom, olha, uau! Luz! Em linhas gerais, para que você contemple essa belezura aqui, posso te dizer que a Bandid é uma moto para você que quer começar uma 4 cilindros, quer pular para as 4 cilindros e quer uma moto com um preço muito acessível. É uma moto muito bonita, com um design muito atual, uma ergonomia excelente. Mais uma vez eu falar, muito confortável. Vale a pena experimentar. E com o preço, porra, já falei do preço, né? Bacana. Essa aqui está disponível, é claro, lá na nossa parceira, na 299 Imports. Se você não conhece, tem duas lojas. Uma na cidade do automóvel, outra no sudoeste. Você pode passar lá, contemplar, essa moto está impecável, mano. Ela está com cinquenta e poucos mil rodados, mas muito bem cuidada. Toda bonitinha, nossa, deliciosa. Motor redondinho, cara, muito bem conservada. Parabéns ao antigo proprietário, cuidou muito bem dessa belezura. Aproveitando, quero pedir também para que você passe lá no meu perfil pessoal, está aqui embaixo. Se quiser seguir a gente, tem muita coisa diferente lá do meu dia a dia. Eu costumo postar e muita motoca também, tá? Vou indo nessa. Siga o papo nas redes, arroba papo de carona no Instagram. Clique no inscreva-se se você não inscreveu ainda. Deixe um comentário, porque eu estou lendo todos os comentários. Tem muitos comentários chegando, mas estou lendo todos. Não estou conseguindo responder ainda, mas vamos responder que vai dar certo. Semana que vem tem mais. Por enquanto, contempla a bandidona aí, porque vale muito a pena. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho